Eita caraca Salve rapaziada do Tiro, sua vida é total, menina voz no vídeo, rapaziadinha Olha quem tá comigo hoje, esse é o Bife, pai do Bife e Vagnin Rapaziada, a guerra dos cartéis, a resenha absurda de um game maneiríssimo que a CAF tá organizando A Bravos trouxe uma pequena amostra de seus produtos e seus conteúdos absurdos Bandeirão da CAF, que bandeira maneira, bandeira foda Então rapaziada, fica aí com essa resenha desse vlog absurdamente legal que a gente faz aí A galera já tá brotando aqui, aproximadamente 140, 150 pessoas vão participar desse game Então vai ter, ó, gameplay e vai ter também a resenha da rapaziada que vai comparecer Show? Tamo junto, hein? Tchau, obrigado! É, rapaziada que pensa que tá preparado pro game aí Patrocina o AT Smoke, patrocina o cara aí, rapaziada, ó Tá levando quantas dessa aí, mano? Quinze Quinze Aí, ó, aí, ó, velho Top, tá? Aí Tá levando só quinze granadas e o pau vai quebrar, né? Munição tem, né? BBS tem, né? Tem demais Ah, então tá bom Vamos, vamos embora Adoro Música Música A porra tá achando que é o carro do fumachê, caralho? Música Mata da boca pra lá, mano. Tá, mano? Não dá uma mosqueta. Oferecimento OT Smoke. Rapaziadinha, cada um tem o Pablito que merece aí. Esse é o Escobar do time de vocês. O Escobar azul, vermelho? Vermelho. Nossa, tem que matar esse cara aí, tá, rapaziada? Mata esse cara aí, ó. Mata ele. Segurança basculada aqui. Aí, ó. Isso aí, ó. Pode matar o Pablito. É um desafio, hein? Pablito, quais são as expectativas para o jogo? O que? Traga-me a Coca. O que é isso? Caraca, rapaziada, nosso Pablito de Cobar virou nóia. O que passa, cabrão? Eu sou o soldado mais fiel dele, o chapo. Meu irmão de coração. Nós mamamos a mesma cheta. Ele me leva, meu patrão. Esse é o primeiro homem. O homem que honra a pátria. A reunião que preocupa é essa aí, rapaziada, ó. Essa aí é a reunião que preocupa dos caras russos. Essa aí é a reunião que preocupa ou não é? Ele faz parte dessa reunião. Isso não, porque esse aqui é peso pesado. É, ele faz parte dessa reunião aí, ó. Essa preocupa, rapaziada. Adoro! Ali, quantos magazines hoje você trouxe? Fala comigo. Vamos fazer uma contagem rápida aqui, rapaziada, ó. Isso aqui é pouco. Aqui já são seis, ó. Nove. Nove. Dez, onze. Doze, treze. Treze. Vai dar pro game todo, será? Rapaz. Qualquer coisa recarrega em campo, né? Eu fiquei pensando em levar os turvetezinhos. Recarregar em campo, pá, ficar tranquilo. Então é isso. Será que dá? Rapaziada, se vocês acham que tem magazine, ó. Bola com nós. Hihi! Tamo junto. Glauquim, fala pra mim. Como é que vai ser o game hoje, Glauquim? O game vai ser foda. Vai ser brabo. Brabo. Brabíssimo. Vai jogar em qual lado hoje? É o Tchapo Escobar. É. É o Tchapo. É o Tchapo. É o Tchapo, hein? Já era. Adoro! Rapaziada, lembrando aí que a gente tá com o apoio hoje da Ponte Treinamentos, meu amigo Edmilson Points. Tá aí, ó. No apoio. Primeiro Socorro está com o meu mano aí. Rapaziadinha, eu vou deixar vocês com um pouquinho dessa gameplay do que rolou aí. Em breve vai sair a gameplay completa no canal. Não deixe de assistir. Beleza? Tamo junto nem assim. Essa gameplay foi irada, hein? E tchau, obrigado! Molecada, desce. Vai ganhando o CQB. Bora, 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 bora. Desce aqui, desce aqui. Desce direito, desce direito, desce direito. Rapaziadinha, saí mais cedo um carro do game que acabei com as baterias todas. Minha munição acabou toda, o pau tá quebrando. Os caras pegaram muita droga. E agora tá... Os caras tão se dividindo lá. Acertou muito hoje, Rodrigão? Foi muito assertivo? Não, mas vou acertar agora. Vai acertar? O Dudu tá descendo ali, ó. Olha lá. Rapaziadinha, lembrando que o Dudu tá de óculos, tá? Tá de óculos, tá? Os equipamentos de proteção. Mas ele tá lá, ele tá... Fala pra ele aqui, ó. Fala, eu vou brotar do lado do carro dele que não tem como eu fugir. Aí... Aí que parra que tá escondido aqui, ó. Ó, a progressão, a progressão. Aí tu olha... Tem inimigo ali. Aí tu olha ele lá e... Pera aí, pera aí, foi por um. Aí tu achou uma arma no chão. Pega a outra, pega a outra. Pega a outra. Pega a outra. Pega a outra. Olha o inimigo lá. Olha o inimigo. Meio dia. Vamos ver se o inimigo vai sentir esse Highlander. Pegou? Pegou? Ele... Dá mais uma, dá mais uma. Pô, pô, pô. Rapaziadinha, final de game aqui é assim, ó. Pega os caras. Altamente ostentativo aí, ó. Olha os caras, ó. Aê, Miri, tamo aí. Ó. O menino tudo aí, ó. Valeu, Miri. Valeu, Miri. Ó, só moleque doido. Aê, moleque. Ó. É, o Chapo amassou. Os caras, ó. Tiraram onda. Ficaram bonitos na fita. Massamos um barro. Demo mole no início ali. Massamos um barro ali. Não progredimos. E os caras amassaram. Então fique ligado. Já vou deixar um spoiler aqui que vai rolar. A Guerra dos Cartéis. Aí eu não vou falar o nome, mas vai rolar a Guerra dos Cartéis. Lá no que vem. Show. Homem que saiu vitorioso dessa primeira edição da Guerra dos Cartéis. Já sabia que o exército é boladão. É boladão? E outra coisa. A droga era de quem? Era bem nada. Então tinha que voltar pra você, né? Não toma. Só toma de tiro. Demorou. Tiraram onda. Tiraram onda. O exército do El Chapo hoje amassou o Escobar, filho. A Juliana ganhou mais um sorteio ali. Mais uma roupa. Mentira. É mentira. Cadê? Ei, eu perdi. Deixa eu dar. Pera aí rapidinho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mentira. Ah, não, véi. Ô, ô. Rapaziada, era verdade o que eu falei lá no podcast, ó. Era verdade, véi. Ah, mano. Não sei o que que tem, não. Rolando aí o sorteio do final da operação aí da rapaziada. Muito legal. Legalíssima. Completamente. É que o cara tá tomando chimarrão, ó. Aí. O cara tá sapecando, ó. Tereré. 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 É só noia, rapaziada. É a quantidade de entorpecente. Não posso falar droga não, tá? A quantidade de entorpecente. Mais um contemplado aí, ó. Esse cara é aquele cara, rapaziada. Que mais faz filho no Brasil. Esse cara aí, ó. Ah, moleque. Ah. Caraca, Nilson, você emocionou, véi. 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 Mas aí, ó. Oferecimento feaço, hein. Só maldito, não. Tem pago. Valeu, bravo. Tem pago. Tem pago. Tem pago. Aí, bem que você tava pensando, tá um som na minha. Ih, jogou na roda. Desplanou na hora, meu amigo. Rapaziadinha, vai rolar aqui agora o batismo do Esquadrão Maldito. Eu acho que todas as pessoas, até as pessoas que não são do Esquadrão Maldito, vai dar tiro, PKD? Mas como é que funciona esse batismo aí? O operador tem que passar por vários testes durante o curso. Chega no final, ele tem que provar que ele é maldito. E como é que a gente prova? Dando uma saravada de tiro. Isso é o auge da parada. Então aqui é porque ele vai ser efetivado. Exatamente. Então acompanha aí as imagens, rapaziada. Aguarde. Ah, rapaziada. Acertou no saco e tá valendo, hein? Não, rapaziada. Os caras são nesse pique aí, ó. Ó, esse aí é da Discord. Olha quantos candangos que tem pra... Sim, senhor. Sim, senhor. Ó. Atenção. O Ministério do Mimimi informa. Se você é do mimimi, não assista essa parte. Por favor. Tá bom? Olha. É assim, ó. É assim, ó. Ele vai receber o brevê agora. Olha aí, ó. Os caras são doidos, ó. É um e o outro, ó. Ó. Só moleque doido. Então, rapaziadinha. Final da Guerra dos Cartéis. Foi a primeira edição. Ó, meu amigo Vaguinha aí, ó. Chubacão. Guerra dos Cartéis. Finalzinho da operação. Foi muito maneiro. Agradecer a todas as equipes presentes. Galera que veio de longe. Pra prestigiar essa parada aí. E vamos até a próxima. Show? Tchau, brigado!